Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o DanHobby, sou o Timanada, esse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho E você que quer ir para cá daqui, não sabe ideia do que estou falando, aqui é a rádio de BabyFrame, rapaz, é um plus, é um pouquinho upgrade do nosso BabyFrame O que é BabyFrame? É uma série que eu fiz de cento e poucos vídeos para quem quer jogar o Airframe e você está no lugar certo, tem vídeo todo dia A gente vai dar continuidade aqui, gente, para determinar essa parte dele ali, que está lembrando, já já a gente não vai existir mais dele ali, que vai sumir, adeus, vai sumir Então eu pensei o seguinte, vamos fazer com a nova, porque o bicho aqui vai pegar, rapaz, elefantes, rapaz Elefantes, level 120, tralalá, vou deixar o jogo solo aqui, vamos para a buildzinha da nova Eu acho que a buildzinha da nova está legalzinha, viu? E vamos mostrar o que a gente vai fazer O que a gente tem aqui, gente? Lembrando, né? A gente vai deixar os inimigos lentos Então assim, a build da nova, ela tem o que? Está vendo que tem aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá Eu vou tirar isso aqui para vocês verem, quanto mais, está vendo ali? Lentidão, está vendo? 30% de lentidão A força, quando você põe força, quanto mais for ser colocado na sua build, mais lento eles vão ficar, tá? Se você negativar, eles vão ficar mais rápido, tá? Então eu vou colocar isso aqui, o que acontece com ele? Eu cheguei a estar com 35% de lentidão, olha lá, vendo? Custo, 125 de mana, uau! Raio, 67, lentidão, 65%, beleza? O que eu fiz? Fizando isso, eu coloquei um corrito project, já veio nela, né? Aqui, eu deixei um pouco de alcance, está vendo? Alcance, um pouquinho de alcance aqui também, tá? E aqui, duração, deixa eu ver se eu consigo deixar a duração mais perto de um do outro Aqui, ó, um pouco aqui, ó O que a gente tem? Ó, duração, ah, vai dar ele para cá Duração, alcance, está aqui, ó, peraí, duração, esse aqui para cá, tá? Ó, temos duração, duração, certo? E a eficiência da build, eu coloquei streamlines, porque aqui tira eficiência também, tá? Um alcance aqui com algo riche e um alcance com um stretch, beleza? Ali tem um pouco de duração com o constitution e aqui adaptation, não sei se vai ser eficiente, mas Joguei um guardo energético também, tá bom? Agora para as arminhas, rapaz, lembrando, aqui eu vou estar com duas armas novas, gente, ó, lembra? São as kit guns, a 01 e a 02, vamos lá Essa kit gun aqui, gente, ela é uma, é um, é um, veio novo, né? Que você pode usar como arma primária Eu vou testar com radiação, está vendo aqui, ó Eu não tenho o que tirar muito aqui, deixa eu ver, se está no crítico Revcalibration aqui Eu poderia aumentar aqui, gente, mas eu não tenho Ixi, tinha que colocar mais uma forma Não sei se eu tenho alguma coisa para colocar Ah, não tenho, né? Não tenho, não tenho Mais um pouquinho não dá Os dois estão com 11 É, mas você não tem que colocar mais uma forma aqui, aí não dá Beleza, então ele está aqui, ó, com Nós estamos com radiação Era bom se fosse fogo, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Hum, eu poderia colocar um tóxico aqui, peraí, peraí Um tóxico também seria legal Oh, gasoso, é porque ele... Ah, gasoso, gente, lembra, infestado Um amigo nosso falou assim, ó Gasoso, Dan Faz um gasoso aí Que ele mata muito bem os infestados, beleza? Então está lá, gasoso ali em cima E vamos voltar agora para a minha... Aí vou usar uma outra kitigan Que a minha... Eu lacei o gasoso e magnetismo, tá, gente? Ela estava um pouco lento Nossa, olha como eles fizeram o meu riven lá para baixo Então, beleza, o que a gente fez aqui, ó Gasoso e magnetismo ao mesmo tempo, tá? Na arma Então aqui, ó Vamos lá Chance de crítica Dano Cadê esse de tiro? Porque a minha arma está meio lenta, tá? Aí vem com tóxico, ígneo Tudo junto, ó Elétrico Glacial E dano, tá? O que a gente podia mexer aqui? Eu vou deixar assim, gente Tiro múltiplo Puta, seria interessante Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não tem espaço Tem que colocar mais um riven aqui Mais um riven não Mais um... É... Tá explicado Gente Isso aqui é legal também Tiro múltiplo, tá? Mas como eu não tenho Vai é isso aqui mesmo Show Vamos atessar a bíbliazinha E vamos ver se vai funcionar Lembrando O que eu vou fazer lá, gente? Eu vou tacar ali Falando nisso, só pedir um negócio aqui Tá, tá, tá Bom, lembrando O que eu vou fazer Eu só vou dar um segundinho aqui Tá, beleza Lembrando Cadê o negócio aqui? Caiu Ali Eu vou tá fazendo solo Leva os amigos Fica mais fácil É mais tranquilo Mais divertido E faz a chavinha Pra entrar aqui Você tem que fazer umas chavinhas, tá? Você entra lá na forja No mercado Compra a chave de Delic Entra na forja E faz a chave de Delic Beleza? E vamos ver como que vai ficar O negócio lá Ai... Tô com duas armas, gente Tá? Lembrando Como eu tô com pouca... Mano Vou apertar o que aqui? Vou apelar pra proteia Aqui, é minha molinha favorita Proteia vai fazer o que? Me dá mana Aperto um Esse aqui vai me dar 90% de redução Certo? E vou apertar o... Vai, proteia, me manda aí, mana aí Mana, mana, please Não, não quero vida Quero mana, proteia É, munição também não, proteia Mana Aí Aperto quatro Vou tirar os bichos lentos E vou Vamos ver se isso aqui vai tá bom Ou usaria isso aqui, ó Legal Tá batendo, né? Agora vamos testar Lá na porrada agora Pô, tá legalzinhas aqui, né? Vamos saber se o tiro aumentou Opa, peraí Eu tô falando errado Vamos deixar os bichos tudo lentos Sai É pra cá, ó Poxa, dá pra cá Esse mapa Esse mapa Que eu tô confuso Opa O bicho tá brabo aqui Vamos primeiro lá Poxa, já tirou minha mana É pra lá Sai, teste Eu não quero matar vocês Vamos testar A arma primária agora Eu acho que tá legal, hein? Ai Não A Tuduquinha não Cadê? A Tuduquinha não Não é Tuduquinha? Vamos lá Mataram vocês, Tuduquinha Essas pestes Deixaram você morta Vamos lá Vamos lá Essa arma aqui É o meu Tipo uma Oh, tá forte Né? Ah, de novo Tuduquinha Eles tão matando você Cadê você? Cadê tudo Tuduquinha? Ah, ela morreu Ah, Tuduquinha Eu não tinha Eu ressuscitei ela, né? Fiquei vendo a arma E deixei a bichinha lá Ah, leva Eu vou vingar Eu vingarei sua morte Tuduquinha Vou deixar Vamos lá Bom, temos aqui Vou apertar o 1 aqui Pra ter resistência Vou apertar o 1 Vai aqui Aperta o 1 Aperta o 4 Vamos testar primeiro Essa arma aqui Cadê ele? Constituição nós temos Essa arma 15 Beleza Vamos lá Abre a boquinha Abre a boquinha Abre a boquinha Vamos testar essa arma aqui 4 Lento Vamos lá Vai É Comprei a boquinha É Ok Ai, peste Chujoquinha Não é o Vamos lá Cadê o outro lá Agora vamos testar aqui Tigan Vamos levar Vamos levar Vou levar você de novo Vamos lá Abre a boquinha Um de novo Pertar o 4 de novo Eu vou primeiro Daquilo lá Ai Pra ele Misturar No pé Cadê? Eu quero matar o outro Também Aqui Cadê o outro? Vê Não sei qual que está melhor Ou se nenhuma delas Tá mesmo Deixa eu dar um zoom Aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Essa aqui também Essa aqui não está ruim Não Pera aí Cadê você? Ah Como é que eu fui? Eu tenho que costumar Recarregar essa arma Aqui Lave a boquinha Tá Tem mano Vocês tem que atirar A gente Quando tiver Com a líquida aberta Cadê o outro ali? Ah Deixei aqui A minha Tá chato Esse bicho aqui Né? Eu tô achando Que sabe o que? Que a chingada tá melhor Por mais que ela tá Meio estranha Ah Tá melhor mesmo Ó lá Recarregar aqui Podia aumentar Um pouco a cadência De tiro Né? Vamo lá Você Oxa Bicho Viu Galabaredo Aqui em mim É Vamo ter que sofrer Um pouquinho Aqui gente Não tem outro jeito Hum Cadê aqui Cadê você Vamo recarregar a arma Aqui É É É que podia ser Uma Uma O que eu mito também Com a líquida A gente tá lá Né? É É difícil Ficar parado Aqui Viu Morrendo Não tô morrendo Não Isso aí Pelo menos Né? Tá meio com lento O tiro Aqui Mas Eu tô lento E a minha O tiro Também Não Tá ruim Podia Tá melhor Tá vamo lá Recarregar Aqui Não é? É protê Tá me ajudando Aqui Gente Viu Tacando Cadê o outro? Olha Deixa eu testar Isso aqui Aqui ó Vamo lá Vamo lá Ai Vixo Vixo Vem o bicho do sarrafo Ah, esse aqui dá pra atacar de longe, ó Né? Cadê os bichinhos ali? Ó lá Bicho do sarrafo Cadê os outros? Você tá escondido, é? Você fica daqui, ó Como é que é? Toma aqui, abre a boca aí É um pouquinho... Ah, esse aqui não tá Corre de você, ali, boquinha Oxa Esse aqui é o seguinte, gente Vocês vão perceber, né? O dano, né? Tem que atirar quando ele levantar E esse aqui dá na cara dele aí embaixo Ainda bem que esses bichinhos não recuperam a vida Eu já não tava perdido, né? Vamos lá de novo, apertar um aqui Esse aqui... Esse aqui primeiro Vamos lá com a Kitty Gomes, né? É verdadeiramente eu tô achando que tá mais eficiente vamos lá está demorado a gente mas é que se eu não perto um aqui gente um que me deixa e pois o espectro para ajudar né esse bicho estava tocando veneno em mim aqui é o 2 ela errou até quase né é só esses bichos aqui estão me meu deus do céu vai demorar um pouquinho gente segura a onda aí que é no rádio né sozinha vamos lá cadê o outro ali aí vem essas peças jogando um buraco que vai acabar buraco na mãe maldito a gente vai matar essa peça nossa bicho quase me tocou ali vai lá meu boquinha vai não tem o que com oito mil né cadê o outro ali ei proteia você está vendo que eu estou acabando minha mana aqui você tem que me ajudar proteia esse espera que se abri e é esse aqui também eu vou matar esse aqui primeiro tá quase morrendo já né vamos lá primeiro aqui lá vamos esperar essa peste aparecer aqui ó cadê você aqui abri a boquinha vou matar você primeiro que é assim o perigo de um desses aqui vai não fiquei com ciúmes eu não sei por que ela nesse tiro está baixa está lenta né vamos lá de novo abre a boquinha vai vamos lá abre a boquinha é você é para você ficar lento não arma ai droga vamos pegar mais uma aqui pegar mais uma aqui vamos rodar aqui eles estão meio lento vamos lá nesse aqui e aí r vamos lá calma aí segura aí gente tá chato mas não tem na 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 você não quer matar agora quer matar o outro esse aqui ó o bicho que é pegado não tem jeito vamos lá deixa eu dar um erre aqui recarregar vai chama o outro lá cadê o outro não quero você apanhando protesto tá morrendo hein 126 eu levo dela rapaz vai você vai morrer protesto né opa quase que eu morro quase que eu morro pegar a vitalidade vida tomei uma piaba de alguém ai vamos lá cadê você bom ai esse buraco que ele fez ai cadê esses bichos fazem uns buraqueiros né ah maldito ali ó agora eu vi tá quase tá quase uma boquinha uma boquinha uma boquinha uma boquinha ah eu vi que tem que me matar né beleza vamos lá no outro lá vamos lá só um pouquinho você vai morrer só pegar cadê do tirano mais um tiro calma tem tiro pra todo mundo ai calma vai chegar no meio de vocês aqui você vai morrer já morreu né morreu morreu um tiro ai um a menos vou matar esse aqui que vai ser eu to tomando piaba de alguém aqui calma que eu já já vou matar você olha ele tem que aguentar a porrada ali ó passa a si mesmo viu gente ele passa ali né mesmo ele ficou a proteçãozinha ó calma ai gente ele leva os 100 titra lá lá né não não você não quer matar agora vou matar você depois vou matar primeiro esse aqui ó o pescoçudo aqui vai lá proteia eu acho que tenho que chamar outro proteia se você tá vai morrer vai pra lá vamos ter essa conta minha aqui porque essa aqui já é então é legal não é tão é bom pra matar esse bicho de longe ai essa aqui tá melhor viu pra matar esse aqui tá mais tranquilinha ali ó vai matar esse ai ainda bem que eu vim com essa arma aqui que que eu consigo gente consigo tacar aquele maldito miserável ali ó no bicho e bicho são brabo rapa bichos são brabo rapai que sofrimento vamo lá mas essa resnaip tá melhorzinho velho que ela tá tirando ali ó É, tá melhor Vamos lá, agora só preciso de mana Proteia, me ajuda aí, Proteia Tá morrendo, hein Proteia, acho que você vai ir pro saco já já Ela tá enfrentando o bicho lá Aqui, ó De longe tiro Ó, ó Mata esse aqui primeiro, né Pegar um pouco de munição Um pouco de vida aqui Proteia tá me ajudando ali Tá Aqui vai, abri a boquinha É Mesmo ele protegendo ali o pescoço Tá vendo, ó Tá passando, hein O bicho não morre, o bicho não morre Proteia, me dando mana Me dando bagulhinha aqui Ó lá Aqui não vai dar certo, hein Ó, bem no seu Gang Toma o pescoço Tá quase, hein Vou dar uma olhadinha com esse bicho pra morrer Porque ele tá quase pra morrer já Só um pouquinho de vida só Aí Agora falta só o bacalhau lá Falta só tu, filho Você tá matando a Proteia, tá Agora fica mais fácil matar esse aqui Só tem você Tá, filha O bicho ficou revoltado Abra minha boquinha Abra Oh, agora ficou legal, hein Tem que ser uma sequência da boquinha dele Vamo lá Vem recarregar minhas baterias Esse vídeo vai ficar longo, gente Mas Mas não tem jeito Não tem jeito O assassinato sempre é mais complicadinho, né Ó, você viu, né Ó Que lentidão É, filho Tá mais lento que uma Não dá Não dá Aqui, ó Você tá ali, ó Opa Passou Batida Vamo lá É, acho que Não tá ruim não Dá pra melhorar um pouquinho Ela, entendeu, gente É que tá Tá lento Aí, vamo lá É que esse aqui é o Pokémon É mais difícil de entrar bem ali Ó Na caneta dele Feia, né Ou 4 mil, hein O bicho tá mais torto Tá quase, tá quase Gente Deixa o likezinho no vídeo Que é É a maneira mais Não é mais rápida Mas cadê a Proteia Proteia Você vai morrer Sai daí Maneirita Tá congelada Ela Vem cá Vamo no cantinho Proteia Fica comigo aqui Pra me dar mana Pra você ficar comigo Aqui Aqui, Proteia Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Fica aqui Fica aqui Você é doido, hein Você tá Vem Oi, você só pôr da rabiola Eu vou ter que chamar a outra Essa tá com defeito Ali, ó Ela vai pra cima mesmo, ó Proteia Oxi Vou deixar você aí Luta Vamo lá Bichinho Pelo com força Vamo lá, gente Nossa, tomei uma sarrafada Agora aqui Proteia Ela tá começando a piar Ah, né Acho que ela morreu Não, tá ali Eu vou morrer Vamos lá Proteia Aqui Vamos esperar ali Carregar a bateria Aí, ó Tá quase morrendo Já esse bicho Na próxima Eu vou ter que chamar Outra Proteia Morreu? Morreu, né Vou ter que chamar Outra Porque esse aqui Tá só o pôr da rabiola Essa aqui Tá morrendo Vamo lá, Proteia É nóis agora Bichinha Calma que Vai ser o bichão Agora é a hora Dos Os três Mas foi tão Tão forte Como lá, né Ah, Catixa Vai morrer Valerita Minha minha Não tá aquela arma Mas dá pra matar A Proteia já vai morrer Vou chamar outra Proteiazinha aqui Coitada da bichinha Vou chamar outra Proteia aqui Que aquela lá Vai tá só o pôr da rabiola Se eu matar o sabugosa Aqui Vai ser melhor, né Vamo lá Toma uma boquinha Opa É rodízio Agora de bichinho Vai morrer Tá bom Se eu pular aqui Que eu vou pegar Pra tentar Proteger um pouco A Proteia Um pra cada um Montar primeiro o sabugosa Aqui Ó Ó A Proteia Me ajudando Linda Opa Essa quadra Opa Aí Já morreu Já foi um Tá dando mais dano, né É que no finalzinho Eles ficam Olha, ó Opa Ó Ó Ó Já peguei a mãe Aqui, ó Recarregar Vamo lá Vamo lá Abre Abre a boca É ruim Tá, agora botou o outro ali Vamo lá Só ver o que acontece Aqui, ó Ai, peste Tem um negócio De tirar o tiro ali Na cabeça Da Pesco-teira Ah, já tá tomando Uma piaba Da Cota Ali, hein Ó Acertou Acertou Miserável Pega um pouco mais De mana Aqui Tá, puta É Negar Vamo lá Aqui, ó Pega um Erg Aqui Não vai Escolha Ele Opa Ote Vem Aqui Em cima Vamo lá Vai Falar Embaixo Que ela Não Tá Me Ajudando Aqui Em cima Só Quando Ele Tem Sendo Aquela Porcaria Da Vai Passa Oh Meu Deus Você É O Bichinho Chato Isso Vai Ser Mais Fácil Não Se Bicho Parar De Ficar Pulando Cadê A Pobinha Proteste Ela Morreu Tá Aqui Ela Tá Aqui Mas É Um Bicho Não Apareceu Esse Maledito Pou Pouco De Mana Aqui Que Vai Saber Né Falta pouco Falta pouco Ah Vem Agora Vou Recarregar Pronto Galinha Essa Galinha De Dente Morreu Rapaz Aí Proteia Toca Aí Proteia É Noz Aqui No Solo Bom A Arma Podia Ser Um Pouco Melhor Né Gente Mas A Conseguiu Aqui Sacrificio Que Demorou Pra Caramba O Vídeo Vai Ficar Com Uma Hora De Vídeo Nem Sei Quanto Tem 29 Minuto Então Meia Hora De Vídeo Vai Gente Foi Sofrimento Mas Ainda Melhor Um Pouquinho Essa Arma Aqui Opa Dá Pra Melhor Um Pouquinho Vou Deixar Aqui Um Apertado Um Apertado Não Tá Ruim Mas Sei Lá Mas Vocês Pensem O que Podia Melhor Tem Uma É Daí Vou Fazer Um Pouquinho Melhor Essa Arma Aqui Tá Um Pouco Lenta O Que Vem Fazer Aqui Gente É Deixar Essa Uma Rápida Tá Lenta Então Que Você Faz Tenta Fazer Uma Cadência De Tiro Para Melhor Essa Velocidade Que Tá Lento A Bichinha É Lenta E Dando Tiro É Lento E Demorou Me A Hora Falou Pessoal Deixa O Like Assim Vamos Só Recapitular Aqui O Que Poderia Fazer Com A Mega Ela Não Morreu Então A Bilo Tá Redondinha Show De O Que Poderia Melhor Essa Arma Eu Teria Que Colocar Uma Cadência De Tiro Aqui Nesse Aqui Que Eu Faria Isso Daqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tiro Múltiplo Também Ó Seria Legal Colocar Isso Daqui Ó É Ampliar Aqui Eu Tinha Alguma Coisa Pra Aumentar A Velocidade De Dano Aqui Ó Eu Devo Ter Alguma Coisa Aqui Ó Velocidade De Movimento Mirar Munição Máxima Talvez Seria Interessante Colocar Aqui Tá Vendo Talvez Essa Arminha Aqui Ó Não Seria Ruim Se Essa Arma Aqui Ela Tá Comendo Muito Meu Teria Ficar Mais Duas Formas Aqui Teria Ficar Com Seis Formas Pra Tentar Fazer Uma Arminha Melhor Mas Tá Legal Aqui O Dano Tá Um Dano Legal Bom Eu Vou Pensar Gente Mas É Isso Aqui Gente Kit Gan Voltando Aonde Você Faz Kit Gan Vamos Finalizar Aqui Que Acabei Mostrando Onde Faz Kit Gan É Fortuna Fortuna E Vamos Aqui Infortuna Porque Assim Você Fica Sabendo Como Faz Kit Gan Eu Tô Aqui Usando Kit Gan E Vocês Não Viram Eu Tô Preciso Fazer Uma Arma Com Cadence Tiro Mais Forte Mais Rápida Ela Tá Legal Mas É Preciso De Um Tiro Mais Mais Cadenciado Mais Cadenciado E Vou Fazer Uma Outra Kit Gan Depois Vou Trazer Para Vocês Essa Aqui Ficou Boa Mas Ela Tá Muito Lenta Gente Então Onde Que Faz Kit Gan Vou Aperta Esca Aqui Viagem Rápida Cadê Aqui 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 Rude Zude Construir Kit Gan Tambor Vamos Colocar Aqui Tomb Finger Prévia Punho Tem Um Que Aumente A Cadência De Tiro Vamos Pensar Seguinte Blash Rambler Lovet Woment Invert Segure Firme Libere Um Inferno Apresenta Um alcance Aumentado Para arma De feixe Não Não É feixe Punho De Armas Espera Vamos Fazer Uma Prévia Segure Firme Tremor Alto Dano O Perno Deu Um Recuo Profissional A faixa De Cadência Tiro Baixa Cadência De tiro Não Shader Apresenta Uma redução De dano Mas Fornece Uma Alto Cadência De tiro E maior Controle De Recuo Legal Punho De Armas Assassinato Baixa Cadência De Armas Esse aqui Isso Queria ser Legal E aqui No Carregador Nossa Quanto Carregador Splash Carregue Com alta Capacidade Máxima E Chance Crítica E Minimum Chance Status Tum Tum Zipper E Vou Fazer Sabe O que Vou Olhar Na Minha Conta Tem Muito Carregador Aqui Gente Você Fez Aqui Tem Prévia E Aí Você Vai Fazer Sua Kit Gun Aqui Você Vem Aqui Com Mercadorias Cada Uma Dessa Custa Ponto Eu Tenho 62 Mil Então Posso Montar Kit Gun De Punhos Primários Secundários O Primário Sua Arma Vai Ser Uma Arma De Tiro Primário E Secundário Beleza E Vou Fazer Sabe O que Vou Copiar Da Minha Outra Conta Lá Falou Pessoal Então Deixa O like No Joinha E Fui Se